Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque comigo tá tudo certo. Pra quem não me conhece, eu sou a Diamanta Veticalapalo. Bom dia pra quem vai assistir de manhã, boa tarde pra quem vai assistir à tarde e boa noite pra quem vai assistir à noite, né gente? Na hora que eu estiver dando aquele cochilinho, assistam nossos vídeos, tá? Bom gente, no vídeo de hoje, tchan 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 tchan, vocês me perguntaram tanto, tanto, Lola Diamanta, o que você é da Isane, dona daquela franja bonita, né? Daquela Isane toda, né? Então gente, no vídeo de hoje eu vou falar o que pra vocês, o que eu sou dela, porque muitas vezes eles estavam falando pra mim, nossa, é... você parece demais com a Isane, você é filha da Isane, não sei lá o que, da Isane... Aí também não, filha, isso é demais, filha não, isso não, pelo amor de Deus, né gente? Isso daí, se não... Bom gente, vou deixar ela se apresentar um pouquinho pra vocês aí, tá? Se apresente, dona franja. Olá, tribo do meu Brasil, eu sou Sônia Calapalo, no vídeo de hoje estou aqui com esta pessoa, com esta coisa, é isso, já tá apresentado. Bom gente, é... E não tava dizendo, né, muitas pessoas estavam me perguntando o que era dela, isso, isso e aquilo, e muitas pessoas também estavam pedindo pra mim fazer entrevista com ela, é... um monte de coisa, né? E hoje eu tô tendo esse privilégio, né? Mesmo sendo alguma coisa assim, não sei se é só alguma coisa ou não, ela... Deixa eu entrevista ela hoje aqui, tá gente? Então, mas... Eu não vou revelar agora no momento, tá? O que que a gente é, porque antes eu vou fazer umas perguntas pra ela, tá? Só vou sugerir, indo de outro mundo, pra apetometer vocês aqui na Terra, já tá retalada. Com certeza ela deve ser, porque com essa franja aí, eu não duvido. Gente, então, muitas pessoas estavam me perguntando, né, pra mim se a gente... Não, se a gente não, se eu poderia ter uma entrevista com ela, falando sobre a ida que ela teve lá, junto com o presidente, né? Então hoje eu vou deixar ela falar um pouquinho. Olémeca, eu não quero falar sobre ela. Então é ela, mas ela não quer falar, mas ela vai falar. Pelo menos pra ela contar pra gente como foi a primeira viagem dela, que ela fez no exterior, tudo. Então, pelo menos isso. Não precisa falar da política, tudo, mas... Conta pra gente a sua experiência, como foi. Não foi a primeira viagem pro exterior, não. Ela já foi pro Paraguai, deve ser... Ah, tá, Paraguai. Paraguai, mas não é... Mas enfim, mas ela foi pros estates. Conta pra gente como foi. A minha viagem pro Estados Unidos foi aquilo lá. Quem assistiu meu feed, eu perdeu. É onde dou detalhes a respeito disso daí. Foi muito legal receber o convite do presidente. Eu estava na minha aldeia, fazendo minhas coisas, as coisas do dia a dia. De repente eu recebo ligação do presidente da FUNAI, passando a informação de que o presidente do Brasil havia feito o convite a mim pra que eu pudesse acompanhar ele na FIACH de Nova York e na ONU, né? E essas coisas, mas... Foi muito legal, ao mesmo tempo, foi algo que... Nunca imaginei fazer, né? É algo que provocou muita polêmica no Brasil, né? Sabe o que mais me indignou? Porque as pessoas, as pessoas que não me conhecem, a própria Globo, a Globo, vocês que estão aí, Globo, assistindo, dizer que aquele cacique petista era meu cacique. De repente, sou chufar os fake news, pessoas são especialistas, minha vida. Uou, Folha de São Paulo, dizeram que eu era filha sequestrada. Nossa, é uma mentira alta. Desse ruim, gente, que ela era filha sequestrada da Mari. Pois é, tá aqui, é uma sequestrada. Foi algo muito legal na ONU, ali, com o presidente do Brasil. E quando chegamos no hotel, fomos recepcionados por um grupo de ativistas que estavam gritando um monte de coisas, dizendo, ah, é um monte de coisa, eu não vou falar aqui. Mas isso é isso, foi muito legal, foi uma experiência única, ela aprendi muito. É isso, fama que fama. Gente, agora eu vou perguntar uma coisa. A primeira coisa que eu perguntei pra ela quando ela chegou, e a comida? Como é que é a comida de lá? Tchau, que eu gosto de comer. Eu gosto de comer, só bora de garro. E muito. É isso aí. E a comida? Como é que é a comida de lá? A comida que eu percebi lá é muito fast food, aquelas comidas que você encontra na rua. Eu não sou muito fã de fast food, tá, gente? Parece, parece, mas eu não sou fã de fast food. É, parece, mas eu sou mais de comida caseira, prato feito, sabe, PF. Eu culto isso daí. E, olha só, vou contar uma curiosidade agora, eu e uma das pessoas que tava na comitiva, a gente foi almoçar. A gente foi almoçar, ela me levou pra almoçar, e eu tava louca pra comer o carne, o bife daqueles. De repente, me deparo com o carne, eu cheio do que eu queria, eu preciso comer carne, eu preciso comer carne. Eu fui lá pegar meu prato, eu fui colocando carne assim, eu coloquei um, dois pedaços de bife assim, suculenta, cheio de coisa. Eu falei, cara, isso daqui pela cara deve estar muito boa. De repente, eu como um negócio, sabe aquela coisa de, quando você, expectativa e realidade, de repente, abaixou o ânimo. Sabe por que que abaixou o ânimo, gente? Porque a porra da carne tava cheia de açúcar. Jesus. Eu nunca tinha comido carne adocicada na minha vida, não sei que porra de comida que eles fizeram aí. Eu falei, eu falei pra mulher da comitiva, caramba, como é que é isso? Os caras comem carne e com açúcar aqui. Nossa, com açúcar, gente. Eu tava esperando sal, porque combina, né? Você imagina. Com açúcar, imagina, gente, jurrasco. Com açúcar, gente. Você tá acostumando a comer com sal, que é normal, aqui no Brasil é normal. Aí eu fui comer açúcar pura, falei, comecei a fazer a cara assim, falei, eu não vou comer isso daí não, eu deixei por isso mesmo. Só comei dois pedaços e ficou por isso mesmo, deixei por lá. A menina que tava comigo, ela comitiva, falou assim, caramba, por que você não comeu? Por que tá com açúcar essa porra aí? Eu não vou comer isso daí. Foi assim, pronto. Foi uma experiência única e tá bem, lá do de fora, ali nas redores do prédio da ONU, eu vi também o namorado da Fátima Bernardes. Foi aquele lá, o namorado, de orquilinho aí. De repente, olhei... Alguma coisa assim, né? Nem cara de nerd. Olhei assim, olhei assim e tirei a cara, porque eu não queria nem me... Sabe, imagina se a gente cruzasse o olhar, eu indígena mais pro lado da direita, ele como deputado esquerdista, não ia ficar legal. Eu falei, disse assim, mas foi muito legal e conheci muita gente importante, comia, beça, é isso. Isso aí, gente, vocês viram, né? Então, mais pequena... Eu não sou comprada, chega de falar isso, eu não sou comprada, eu sou patriota, indireitista, patriota, eu respeito a opinião de todos, mas se não me acuse de ser pendida, tá bom? Se liga. Gente, é isso aí, ela contou um pouquinho da experiência que ela teve lá nos estates, né? Mas se você quiser ver o vídeo completo dela, vai lá no canal dela, que aí você consegue ver. Tá no meu canal, onde eu conto tudo sobre isso daí e outras coisas. Sim. Gente, agora vamos voltar ao assunto, né? Se a gente tem algum parentesco ou não, gente. É. E aí? Temos ou não? Algum parentesco? Infelizmente, que merda. Gente, deixa eu falar outra coisa antes de a gente falar aqui. Gente, tem sim a diferença entre a gente, tá? Ela usa essa franja, né? Tá vendo essa franja bonita dela aí? E ela é baixinha, tá? Eu sou alta. Mentira! Ela fala calta, mas ela só tem 1,65m, ela tem 1,60m, tá? Tem essa diferença, a minha altura é mediana, tá bom? E ela, não é preconceito nem nada, gente. Ela é mais escurinha, tá? E ela tem essa cabeça enorme também. Não sei se vocês estão vendo. Ela tem essa cabeça enorme, baixinha. Entendeu isso? isso é bullying perante... É bullying familiar, pode, família pode. É bullying perante a cenário nacional. É bullying, pode ser processado agora para os direitos humanos. Damara. Jesus! Damara me leva, não, 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 é demais, hein? Bom, gente, é isso. Tá revelado. São irmãs de sangue, de sangue, de pai e mãe, de pai e mãe. Ela é mais nova, ela tem 26, eu tenho 28, somos 6 irmãos, 4 mulheres, e ela é caçula das mulheres. E pronto, já tá entregue o segredo. É isso aí, gente, o vídeo que vocês estão pedindo. É a segunda maior canal indígena do Brasil. É verdade, gente. ela é a primeira, ela é a primeira, Ela é a primeira. É nóis. Isso. Depois vem eu, eu tô a segunda. Daqui a pouco, vamos chegar no mesmo nível, rumo a um milhão de inscritos. É, rumo a um milhão de inscritos. se você gostou muito nesse Brasil, é nóis que continuem nos assistindo aí, e vamos que vamos. É isso, gente, se você gostou, dá like, dá aquela joinha, desculpa, gente, eu errei aqui, dá aquela joinha que a gente gosta, tá? Dá bastante joinha. E fique à vontade pra compartilhar, tá bom? Fique à vontade pra comentar, fique à vontade pra criticar, que nem eu sempre digo, se nem o próprio criador conseguiu agradar vocês, não sou eu que vou agradar. Muito menos eu, não quero agradar a ninguém, só quero expressar a minha opinião e dar direito. É isso, gente, e até mais. Tchau!